Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim de Clima e Tempo. A gente tem um pouquinho aí do que pode acontecer nos próximos dias, na próxima semana, nos próximos 15 dias, inclusive. As notícias são mais favoráveis para quem tem produção em andamento lá no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. As chuvas, elas devem persistir até de forma irregular, mas em boas quantidades nesses dois estados. Enquanto isso, entre Minas e Bahia, tem um vórtice ali atuando que impede o avanço das frentes frias para o sudeste, por exemplo. A gente vai ter condições de menos chuva nessa faixa central ali do Brasil nos próximos dias. Mas tudo isso a gente vai conversar agora com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Francisco já está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho de clima e tempo. E, enfim, são duas notícias diferentes aí. A primeira é que tem chuva chegando ali no sul do Brasil e é uma chuva aparentemente volumosa. No entanto, não é aquela condição de formação perfeita. Ela fica mal distribuída, mas é volumosa, certo? A primeira é a persistência, realmente, que você está falando. É a persistência da cilha na região sul do Brasil, especialmente durante o sul de Santa Catarina, né? Vai ter a persistência de chuva aí no decorrer da próxima semana, aliás, adiante, né? Já a partir de segunda-feira, por aí, assim, de novo, né? Voltando sem testes, tendo as chuvas lá de maneira, uma distribuição não muito boa assim, mas pelo menos sove um dia, no outro dia uma área, no outro dia sove em outra área, na outra área depois volta aí de novo, né? Pelo menos não está ficando sem chuva, nem cortando a chuva, né? Mas algumas áreas devem ocorrer chuvas bem intensas, novamente, como ocorreu durante essa semana. O segundo ponto é o voto nos altos livros da atmosfera, né? Bloqueando lá a chegada de frente entre Bahia e Minas Gerais, e aí fica impedindo a formação de nuvens, impedindo condições de chuvas entre Bahia e Minas, né? Está muito irregular essa situação, mas ele está sempre persistindo, às vezes fica dando chuvas em áreas isoladas, mas fica causando chuvas muito irregular. Muito bem. Bom, antes da gente ver o que vai acontecer na semana, vamos ver o que aconteceu nos últimos cinco dias. Aliás, o Rio Grande do Sul vem de uma condição de boas chuvas na metade sul, né, Assis? É, nossa conexão hoje com o Assis parece que não está muito boa, mas vamos tentar, vamos lá. Está me ouvindo, Assis? É, exato, né? Tem boas chuvas que aconteceram na região sul, vamos ver aqui, né? Vou dar o mapa aqui. Estou ouvindo, fiz problemas com os computadores aqui, com o outro, e os outros aqui está tudo meu, meu lenço também, Alex. Muito bem, a gente está já vendo, portanto... Está vendo aí o mapa de precipitação. Dos últimos cinco dias, isso aí, precipitação acumulada. A gente vê que na parte sul, na parte sul centro do Rio Grande do Sul, Alex, a gente tem chuva aí de 80 a passando de 100 milímetros, né? Também tem chuvas boas ali na parte central sul do Paraná, chuvas aí na parte de 60 a 80 milímetros. Só está um pouco meio ruim ali, lá no extremo norte do Paraná, né? Divisa de São Paulo ali, já, quase a região de Londrina aí, está, ficou ainda meio ruim, né? Ela ficou chuva aí mais fraca, de 20 a 30 milímetros, né? A gente vê que ainda peste muita chuva também no Mato Grosso, no Pocantins, né? Ainda peste muita chuva. Deu uma boa diminuída, como a gente tinha falado antes, que diminui ali no leste do Mato Grosso, que diminuiu a chuva lá, né? Tanto que ficou aí na faixa aí de... Entre mais ou menos de 30 a 60 milímetros ali no leste do Mato Grosso, que é uma boa diminuída, né? E também, hoje podemos ver aí, né, que ficou quase sem chuva entre Minas e a Bahia, né? Como estava previsto também, devido à atuação do Vox também, nessa região ali, ele ficou oscilando. Norte, Minas, Bahia, às vezes vai um pouco ali para o sul do Piauí, né? E essa oscilação dele, quando ele vai, ele vai impedindo a formação do núcleo, ele joga chuva, faz chover somente na borda dele, né? Por isso que não tira a chuva ali do Pocantins e do Goiás, porque está na borda do Vox e faz chover mais. Ó, Cis, o que a gente percebe, então, é que já tem um Vox atuando e a tendência é que ele continue atuando nessa área aí, entre Minas e Bahia? É, a tendência é que ele vai ficar durante ainda essa primeira equisena de, vamos ver ali, né, depois, a primeira equisena de Março, né? Atuando ali entre Minas e a Bahia, fazendo com que haja somente chuvas isoladas, é alta irregularidade das chuvas, sabe? E isso também mexe um pouquinho com a distribuição das chuvas aqui para o Sudeste, por exemplo, Cis? É, no Sudeste, em Minas, né? Em São Paulo, ele fica meio, em São Paulo, ali fica meio termo, né? Variando a chuva ali em São Paulo, um dia chove, outro dia não chove, com as áreas, às vezes, pegam as chuvas boas, depois não pega, sabe? Porque o sistema não sobe, né? O sistema fica meio bloqueado ali na região Sul, né? Então, porque a gente vai ver depois ali, a chuva não sobe para a região Sudeste, né? Chega ali somente no Sul de Minas, em São Paulo, e na região do Centro-Oeste fica chovendo, porque fica pegando a borda do Vox e a competência de unidade vem, que aqui está o centro do Brasil, chegando somente, ficando no centro do Brasil, né? Já muda aquela situação daquele corredor da unidade descendo para a região Sudeste. Pois é. Agora, esse vórtice impedindo a evolução aí das massas, né? das massas, não, das frentes frias, né? Das frentes frias. Isso. Ele acaba acumulando frente fria no Sul. Então, chega uma, chega outra e vai promovendo essa chuva, certo? Vamos ver como é que vai ser assim. Exatamente, né? Ele fica, os ventos, os jatos ficam passando por cima do Rio Grande do Sul, no sentido Oeste e Leste, né? O sentido Oeste e Leste, tudo que chega no Sul, empurra para o Oceano, não empurra para a Norte. Porque quando ele muda de posição, né? Os jatos, as correntes de jato, os ventos fortes na alta atmosfera, ficando no sentido de Sudeste e Nordeste, empurra a frente fria para a Norte, né? Mas aí, como tem o Vox e o jato na posição Oeste e Leste, aí não empurra. As frentes frias só chegam na região Sul e derrota-se para o Oceano. Vamos ver como é que ficam as chuvas nos próximos dias? Vamos ver. Então, só a gente, só vendo aí que há alguma coisa aqui, né? Vamos ver aqui nesse mapa aqui. Os mapas estão demorando muito a lança. Não tem problema não, a gente espera carregar aqui, não tem problema. Por exemplo, vamos colocar esse aqui. É a chuva de amanhã. É a chuva de amanhã. A gente pegou isso no final de semana aí, né? Eu peguei na Bahia, né? Como é que é assim? O que eu vou achar aqui, ele está permitindo ter muita chuva ali ainda na Bahia, porque pega a borda dele, né? Então, ele pega a borda dele entre Goiás, Tocantins e a Bahia, ele está permitindo bastante chuva na Bahia. Tem chovido bem ali no leste da Bahia, acima de 100 milímetros, né? E a gente vê aí que para amanhã, existe boas chuvas entre a Bahia, o Mato Piba, né? Tocantins, também além de São Paulo e Sul de Minas, também está dando umas boas condições de chuva, né? Não muito geral e a gente já vê que chega novamente uma prece. Frente fria ali no centro do Rio Grande do Sul. Oi, Assis. Isso para amanhã. Agora vamos ver para domingo. Espera aí, espera aí, Assis. Essa frente fria chega que dia? Amanhã? Domingo. 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 Aí, novamente, já dá uma diminuída, vai diminuindo mais ou menos a chuva, né? Aí dá para essas chuvas aqui em São Paulo, né? Mas vê que tem chuva em Santa Catarina, tem chuva depois no sul do Rio Grande do Sul, né? Chuva isolada no Paraná. Depois, terça-feira, já dá um aumento de chuva no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, na Catarina também, e entre Minas e a Bahia, sempre aí no Mato Piba, fica boa chuva, né? Porque está pegando a borda do boxe, e aí ele joga muita umidade ali para as bordas dele, né? Fazendo com que haja condições de formações de nuvem de convecção, chuvas de trovoadas, das chuvas boas. Onde fica o núcleo do vórtice, fica mais cedo. Se a gente for ver aqui... É isso, Assis? Onde está o... Ele fica oscilando aqui entre o Norte e Minas, com a Bahia, o sul da Bahia, né? Eu digo assim... Ficou oscilando nessa área aqui, Alex, e aí não deixa a chuva, né? E a frente fria novamente aqui, a outra, chegando no Rio Grande do Sul, né? Tentando formar outro, mas ficam as formações todas meio desorganizadas, né? Onde está o núcleo do vórtice, fica mais seco, é isso, Assis? É, fica... Onde está o centro do vórtice dele, mais ou menos, a grande área da central dele, né? Fica seco, né? É que ele faz uma subsidência nos baixos rios da atmosfera, que é no caso da superfície até os médios rios, né? E ele faz uma convergência lá nos altos rios, né? Aí inverte a situação, por isso que ele deixa sem formação de núcleo, né? Sem condição de chuva na toda a parte central do vórtice, né? Perfeito. E ele vai continuar atuando, então? Se a gente for ver agora aqui, se a gente for ver aqui, Alex, na chuva da semana, né? Então, a chuva da semana, a gente vê aqui, ó, e começa a ter um buraco aqui, né? Entre Minas e a Bahia, né? Que são chuvas. A chuva fica boa, mais concentrada ali no Mato Piva, Tocantins, Parque Central do Brasil. As chuvas também chegando aqui até São Paulo, né? Sul-Veste e Minas, ali na região do Café de Minas, chegando, dando surda. Então, não de maneira intensa, né? Mas, pelo menos, sempre dando alguma chuva, né? E também na região do Sul, né? É importante ver, né, Assis, que o vórtice, ele meio que desorganiza aqueles canais de umidade, né? É, ele desorganiza exatamente por isso, né? Porque ele fica no meio, aí os ventos não conseguem trazer aquele canal de umidade, né? Vindo ali da parte central do Brasil, do norte, aliás, do norte, passando pelo centro do Brasil, para encontrar uma frente ali na região do Sul-Veste, porque não tem chegando frente na região do Sul-Veste, né? No caso aqui, o canal de umidade teria que se formar mais na região do Sul, como aqui no segundo mapa, né? Da outra semana, a gente vê que o canal de umidade, ele desce para o Sul, né, ó? Em vez de ele ficar para o Norte aqui, ele desce mais para o Sul, pegando a lente São Paulo e Paraná, tá vendo, ó? Mas ali, ali entre Minas e Bahia, continua, né? Agora, como esse, no decorrer dos dias pela frente, essa situação aqui não dá uma mudança do vórtice de rocar um pouco mais para o Norte, ou sair para o oceano, e isso aqui subir um pouco mais para o Norte, né? Pode ser que aconteça. Pode ser que haja essa condição dessa mudança, porque está sempre mudando. Tá, mas, por enquanto, o mapa está mostrando que persiste a atuação do vórtice ali. É, por enquanto, a gente vê que, de todo jeito, o vórtice vai ter uma atuação boa agora durante a primeira quinzena de março, né? O vórtice vai, de todo jeito, ele está mostrando que vai ter uma boa atuação ainda, né? Ainda, a única situação é se ele realmente, daqui a uma semana, ele possa sofrer alguma mudança de deslocamento dele, né? Mais para o Norte, ou mais para o Leste, para facilitar a subida dessa convergência de umidade aqui um pouco mais para o Norte. Mas a boa notícia, eu vou pedir até para você destacar aí para a gente, ali o Sul, né? Tem um volume de chuvas ali previsto. Parece que aquela condição muito seca não deve persistir, pelo menos nos próximos 15 dias, né, Assis? É, a gente vê que agora está tendo, agora, uma mudança de sinal para a região sul do Brasil, né, Alex? Como tu já começou na semana passada. Isso aí, a região já vinha falando que agora, durante esse... A primeira semana de março, que indicava que tem boas condições de estudo para a região sul do Brasil, né? Realmente está se confirmando, né? Está acontecendo, está se confirmando. Já agora choveu, ainda vai se confirmar ainda mais a persistência pela frente, né? Novamente, né? E agora a gente está vendo que ainda vai persistir mais tempo pela frente ainda, né? É. Deve persistir mais tempo ainda aí pela frente. Assis, e tem perguntas chegando aqui. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta aqui do Elivaldo Lopes. Bom dia, Assis. Como ficam as chuvas aqui para o oeste da Bahia, cidade de Jaborandi? Bom dia. Bom, para esse dia agora, esse final de semana, tem boas condições de chuva, né? Porém, depois, no decorrer da próxima semana, essa região, ela vai ficar meio oscilando, né? Essa região vai ficar o limite. A região dele lá oeste da Bahia, leste, fica o limite para o oeste dele e fica com chuva, né? E para o leste dele fica sem chuva, né? Como podemos ver aqui, tem esse buraco, né? Então, ele está mais ou menos no limite aqui, ó. Então, ele vai ficar recebendo, talvez, algumas chuvas e, talvez, também, alguns dias, também, ficando sem chuva, sabe? Vai ficar oscilando, dependendo exatamente da oscilação do voto para fazer a chuva acontecer na região dele ou não. O Tomás pergunta quando volta a chover no centro-sul da Bahia, Assis. Centro-sul. É, o centro-sul aí está complicado, né? Esse final de semana tem algumas chuvas lá para a região dela, centro-sul. Tem algumas chuvas agora esse final de semana e depois, aí, a gente vai ficar vendo aí que vai dar uma pausa de novo na região do centro-sul da Bahia, né? Então, eu repito pela frente na próxima semana e, aí, não está indicando depois de ter chuvas, né? Está dando essa mudança aí de novo, né? Antes estava dando uma condição de poder começar a chover na segunda semana, mas, agora, já não está dando mais, Alex. A condição de poder chover ali no centro-sul da Bahia na segunda semana de março, né? Vamos ver se, pela frente aí, nos próximos dias, pela frente, se sofre uma mudança novamente para favorecer as condições de chuva lá. Mas, por enquanto, pela frente aí, se deve ficar só com algumas chuvas isoladas. Muito bem. O Claudinei, ele quer saber quando volta a chover em Araguari, Minas Gerais. Ele diz que faz 15 dias que eles estão sem chuvas lá. Araguai, é? Araguari. E Minas Gerais. Lá no Triângulo Mineiro. É o Triângulo Mineiro, né? É o Triângulo Mineiro. Então, vai começar a dar umas chuvas para lá agora, já no início da próxima semana, Alex. Vamos ver aqui quando é que é. Porque, agora, já está começando a ter as conversões agora, mais, pegando aqui entre Goiás e Minas, em parte oeste ali de Minas, né? E pegando o Triângulo Mineiro. Então, aí, a partir da segunda-feira, já deve ter, realmente, uma espancada de chuva bem significativa na região dele lá, a partir da segunda-feira, né? Aliás, no... Aliás, amanhã à noite já tem, amanhã à noite já dá, já começa. É. Amanhã à noite já tem uma espancada de chuva bem significativa, né? E depois, no domingo, talvez não tenha, mas na segunda-feira, no domingo, na segunda-feira já volta tempo. Aí, na segunda-feira, já voltando de novo. Mas, amanhã, já tem uma espancada de chuva bem significativa na região dele lá. Muito bem. Na próxima semana, vai ficar variando, né? Uns dias com chuva, outros dias com chuva, entendeu? O Edio Leal pergunta para o Assis como ficam as chuvas para Santana do Piauí. A Santana do Piauí fica localizada no centro-norte do Piauí. É, lá na região dele lá está dando sempre boas chuvas também, né? Vai persistir, a gente vê que não está cortando a chuva para lá, né? A chuva está mais cortando um pouco, ficando um pouco mais sem chuva na parte do Piauí, no decorrer da próxima semana, mas na parte central e norte, a borda do rote fica pegando lá e jogando sempre boas condições de chuvas. Muito bem. Vocês estão percebendo que a gente está com alguma dificuldade na conexão aí. Infelizmente, por conta desse problema de conexão, vamos restringir as perguntas hoje. Eu agradeço muito a participação aí de todos que estão enviando as suas perguntas. Aproveito para agradecer também o Assis. Meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. E a gente volta na semana que vem atualizando essas informações, certo, Assis? Mas quem ainda tiver dúvida, quem quiser saber mais informações, pode fazer o que, Assis? Exato, Alessio. Quem quiser mais informações, pode telefonar lá no telefone da previsão, que é o telefone 61-2102-4700. Também pode acessar o portal do Inet, o endereço do site do Inet, que é portal.inet.gov.br. E também pode descer o aplicativo da previsão do tempo no celular, né? Porque tem para as duas lojas, você pode descer. E aí você vai acompanhar também a previsão do tempo na sua área. E quando você abrir o aplicativo, todo dia quando abrir, já vai ter logo um alerta direto. Você vai ter se na sua região tem condições de chuvas intensas ou não. Volto a você aí, Alex. E aí, desejo um ótimo final de semana a todos e até a segunda-feira que vem. Valeu, Assis. Grande abraço para você. Bom final de semana. Está aí, Francisco de Assis Diniz, aqui com a gente, meteorologista do Inet. Hoje com um probleminha aí de conexão, mas eu acho que o recado foi passado. São dois momentos distintos aí. Um vórtice atuando entre Minas e Bahia. Esse vórtice, ele vai acabar impedindo a evolução das frentes frias. E isso favorece um pouquinho mais a região sul do Praís, porque as frentes frias vão chegando e vão ficando paradas por ali. Isso traz uma possibilidade de maior volume de chuvas ao longo da semana, principalmente para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como você viu aí nas imagens. Não deixa de ser uma boa notícia, principalmente para quem está precisando terminar aquela soja, enfim, para quem precisa ainda pensar nas culturas de inverno, o que fazer aí com o plantio de inverno por lá. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.